Fala, pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Amirato aqui mais uma vez. E hoje para resolver junto com vocês aqui três questões de matemática da Banca AOCP, né? Três questões de matemática que apareceram em concursos públicos vinculados aí à Banca AOCP. É interessante avisar também que essas três questões aqui de matemática da Banca AOCP são para cargos que exigiam nível médio. Show de bola? Então, sem mais conversa, vamos começar essas três questões matemática, Banca AOCP. Diz o seguinte que é, primeiro, ó. Durante um determinado mês do ano, em sua fazenda, um agricultor produziu 270 sacas de feijão. Seu objetivo é vender todas as sacas de feijão produzidas. Sabendo que esse agricultor já conseguiu vender dois terços dessas sacas, então dessas sacas de feijão produzido, perdão, né? Então o total de sacas de feijão produzido que o agricultor ainda precisa vender é... Galera, olha só. O tópico dessa questão aqui é o conceito de fração, né? É um conceito muito importante dentro da matemática básica. E é o seguinte. Ele vendeu... Por isso que eu até sublinho aqui, ó. Ele vendeu dois terços, tá? Vamos agora entender aqui o conceito de fração. Se ele vendeu dois... O que quer dizer dois terços? Olha, dois terços significa duas partes em um total de três. Mais uma vez. Dois terços significam duas partes em um total de três. Se ele vendeu duas partes em um total de três, quanto falta ser vendido? Ora, falta uma parte em um total de três. Então o que ele pede aqui, ó... Então o total de sacas de feijão produzido que o agricultor ainda precisa vender, ou seja, falta vender é... Ora, se ele vendeu dois terços, falta um terço. Um terço de quem? Um terço daquele total lá produzido, ou seja, um terço de duzentos e setenta. Lembrando aí que na matemática a preposição de, né? Porque aqui eu falo um terço de... Esse de vira vezes e aqui eu tenho o duzentos e setenta. Show de bola! Então calcular um terço de duzentos e setenta, eu multiplico um pelo duzentos e setenta, que vai dar duzentos e setenta, e o três na parte de baixo ele vai permanecer. Logo, o que ainda falta ser vendido é duzentos e setenta dividido por três, nós vamos encontrar noventa. Beleza? Percebe que essa questão aqui ela se torna simples? Uma vez que você entende o conceito de fração, então mais uma vez, o que ele quer dizer dois terços? São duas partes em um total de três. Aí o problema, né, tá me dizendo assim, olha, ele vendeu dois terços. Se ele vendeu duas partes no total de três, quanto que falta vender? Uma parte no total de três, ou seja, um terço. Um terço de duzentos e setenta, encontramos ali noventa. Show de bola? Se tá curtindo, já deixa um like aí também, compartilha esse vídeo e verifica se você é inscrito aqui no canal, que caso você não seja, eu convido você a se inscrever agora, porque aqui no Método Rei da Matemática a gente tem conteúdos com muita frequência e o melhor é totalmente gratuito. Vamos lá, segunda questão de Matemática, Banca AOACP, que diz o seguinte, ó. Em uma promoção tipo liquidação total, uma loja de eletrodoméstico tinha 400 geladeiras e 200 televisões em estoque. No final da promoção, o gerente dessa loja verificou no estoque que 78% das geladeiras foram vendidas e que 63% dos televisores também foram vendidos. Dessa forma, somando-se o total de geladeiras e o total de televisores vendidos, obtém-se... Bom, vamos lá, geladeiras. Vou colocar só um G aqui, ó. Geladeiras vendidas. Ora, são 400 no total, né? E vendidas foram o quê? 78%. Então, eu calculo 78%. Eu já vou colocar 78 sobre 100. Isso daqui é importante, eu falo muito antes de porcentagem também lá dentro do meu curso, tá? Caso você queira conhecer, porque tem muita teoria e bastantes exercícios dentro desse curso que é totalmente voltado para concursos públicos. O curso é de Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático. O link vai ficar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, caso você se interesse. Não se interessamos, sem problema, alguma amizade continua e a gente se encontra sempre aqui no YouTube. Olha aqui, ó. 78% de, lembrando aí que o de é vezes, né? 400, porque 400 é o total de geladeiras. Calculando isso daqui, ó. Eu tenho chilepe, chilepe com chilepe, chilepe. Ou seja, dois zerinhos em cima com dois zerinhos embaixo. 78 vezes 4, você vai lá no teu rascunho, ó. 78 vezes 4. 4 vezes 8, isso daqui vai dar 32. Vão 3. 4 vezes 3, 28. Com 3, 31. Então, só aqui foram vendidas 312 geladeiras. Só que ele quer saber também televisores. Televisores, quanto em porcentagem foram vendidos? Está aqui, ó. 63%. Logo, eu calculo 63 sobre 100, porque é 63%. D, que esse D aqui é vezes, né? Total de televisores, que são 200. Então, aqui eu multiplico por 200. Mais uma vez, chilepe, 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 chilepe. Cortei, eu vou ter 63 vezes 2. Isso daqui dá quanto? Isso daqui vai dar 126. Beleza. Então, foram vendidos 312 geladeiras e 126 televisores. Quanto foi vendido aí no total? Aí a gente vai somar isso daqui, galera. 312 mais 126. Somando isso, fica bem tranquilo. A gente vai lá para o gabarito. Aqui dá 8, 3 e 4. Ou seja, 438 equipamentos aí que foram vendidos. Show de bola? Beleza, né? Qualquer dúvida, vai deixando aqui nos comentários, não vai embora não, porque tem mais uma questão aí de matemática da banca AOACP. E fala o seguinte, se você chegou até aqui, diz para mim aqui nos comentários qual o concurso que você vai fazer. E se for da banca AOACP, melhor ainda, né? Professor, eu vou fazer o concurso de bombeiro temporário do Rio de Janeiro, porque eu sei que vai ser AOACP, tá? Mas você está em Roraima, vai ter o concurso tal. Você está em São Paulo, vai ter o concurso tal da banca AOACP. Fala para mim aqui, tá? Em falar em bombeiro temporário, eu também estou montando o curso, né? Eu já estou colocando para rodar essa semana ainda. É sobre matemática e raciocínio lógico voltado para a banca AOACP. Está bem bacana, tá? Não está no link agora, mas quem quiser pode me chamar lá no Instagram. E o Instagram ele é arroba prof.reyamirato. Está lá no Instagram, vai lá no direct que eu mando o link lá para vocês, tá? Curso matemática e raciocínio lógico voltado para a banca AOACP. Muitas questões da banca AOACP. Show de bola, vamos lá. Vamos ler essa daqui, ó. Um lote de terreno urbano foi dividido em 20 partes e algumas dessas partes foram vendidas para 6 pessoas. Nessa venda, cada pessoa recebeu 2 vinteavos lotes, tá? Aí você já lê isso daqui, você sabe. 2 sobre 20 é duas partes de um total de 20. Show! A fração mais simplificada possível que representa os lotes de terreno que não foram vendidos é... Bom, seguinte, quantos foram vendidos? Olha, cada pessoa... Aqui, ó. Cada pessoa recebeu, né? 2 vinteavos. Só que se foram 6 pessoas. E quantos foram vendidos, né? Eu vou pegar aqui o 6 e vou multiplicar por 2 vinteavos. Tá? Então, tudo isso daqui foi vendido, ó. 6 vezes 2 vai dar 12. 12 sobre 20. De novo, galera, o que que significa isso daqui, 12 sobre 20? Significa 12 partes em um total de 20. Então, quantos lotes aí foram vendidos? 12. Num total de quantos? 20. Quantos faltam serem vendidos? Olha, faltam ser vendidos 8 em um total de 20. Só que você olha pra cá, pras opções, você não vai encontrar essa solução. Por quê? Porque ele quer a fração mais simplificada possível. Você vai ter que simplificar isso daqui, ó. O 8 e o 20 são números pares. Se são números pares, com certeza são divisíveis pelo 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 20 dividido por 2 vai dar 10. Você ainda não encontra ali nas opções. Por quê? Porque ainda não é a mais simplificada possível. Os dois são números pares também. Dividido por 2 em cima e embaixo. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Agora, se eu não consigo mais simplificar, porque tanto em cima quanto embaixo são números primos. Mesmo assim, né? Se só um deles fosse números primos, número primo, né? Já não dava mais pra simplificar. Então, a mais simplificada é 2 sobre 5. 2 sobre 5 fica sendo a letra D de dado. Beleza, galera? Olha só, não esquece não. Segue aqui no Instagram também, tá? Ainda mais quem for fazer um concurso específico pra essa banca aqui. Eu tô soltando essa semana ainda o link para o curso de matemática e raciocínio lógico voltado para as questões da banca AOCP. Show de bola? Se inscreve aqui no canal também, deixa o like aí, faz alguma coisa, compartilha, mas ajuda aqui o professor também a crescer junto com vocês aqui dentro do YouTube. Espero muito que vocês tenham gostado. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Amirado. Tchau.